Olá pessoal, eu sou William Menke, biólogo-ornitólogo, e esse é mais um vídeo de uma passarinhada. Eu já mostrei aqui no canal como é observar passarinhos em uma área rural próxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas dessa vez eu estou na exuberante Mata Atlântica Paranaense. E procurar passarinhos por aqui é completamente diferente. Acabei de chegar na entrada de uma trilha aqui, agora é quase 7 da manhã e tem muito passarinho vocalizando, muito mesmo. Uma verdadeira sinfonia para os meus ouvidos. Tem choca da mata vocalizando, barranqueiro de olho branco, pula-pula, macuquinho, muitas saíras vocalizando, muitas mesmo. Nossa, muita coisa! E por aqui existem muitos passarinhos estritamente florestais que vivem no interior da mata que dificilmente você vai encontrar em algum parque na cidade. A primeira ave que vejo nessa manhã é a Tietinga. Olha que cena bonita dela se alimentando em uma embaúba. É impressionante a quantidade de passarinhos que gostam das frutinhas da embaúba. E a Tietinga sempre encontramos em casal ou em pequenos grupos. E elas vocalizam bastante. E é uma ave bem fácil de identificar, viu? Praticamente é a única espécie que tem na Mata Atlântica com essa aparência. Olha só quem está paradinha ali tomando um sol. É uma trovoada de Bertone. Um passarinho insetívoro da família das chocas. Ouça só o canto dela. Sério mesmo, eu quase nunca tento fotografar esse passarinho. Pois ele está sempre no emaranhado da vegetação. É um passarinho difícil. Pessoal, acabei de encontrar um grupo de tangará dançador. São passarinhos bem interessantes. Tem vários machos fazendo a famosa dança coletiva para conquistar uma fêmea. É bem legal de ver. Vou tentar filmar aqui, mas vai ser um pouco difícil. A visão aqui está bem complicada. Olha só que legal. Vários machos vocalizando e realizando uma coreografia. Eles ficam treinando essa dança várias vezes ao ano. E quando chega o período reprodutivo, que aqui no Paraná é entre setembro e janeiro, os tangarás machos fazem essa dança todos os dias, de manhã e tarde, na esperança de chamar a atenção de uma fêmea. E essa dança é incrível. Ela fica mais acelerada no final, encerrando com o titititi feito pelo líder do grupo, com um voo quase que parado no ar. E se uma fêmea aparecer para assistir, se tudo der certo, o macho alfa, que é o líder do grupo, ele ganha a permissão dela para copular. Os outros machos estão ali apenas para ajudar o macho alfa na conquista. Legal, né? Pois isso é um comportamento raro na natureza, já que geralmente o cortejo é feito de forma individual. É cada macho por si. Há quem diga que a araponga é a voz da Mata Atlântica. E realmente, o canto dela é muito marcante. Dá para ouvir de muito longe. É uma vocalização que o macho faz para atrair a fêmea. Uma vocalização associada à reprodução. Mas tem quem diga que o som da Mata Atlântica é do Corocochó. Ou até mesmo do Sabiá Una. Mas para mim, o som da Mata Atlântica é da Papataoca do Sul. Ou do Surucuá Variado. Ou quem sabe do Capitão de Saíra. Talvez do Tucano de Bico Verde. Ou até mesmo do Tucano de Bico Preto. Tá bom, eu confesso. É difícil dizer qual canto de passarinho representa bem esse bioma. São tantos cantos bonitos e frequentemente escutados por aqui que é difícil eleger um só. Esse é o Arapaçu Grande. Aqui na Mata Atlântica, existem diversas espécies de Arapaçus. Cada um com um canto próprio. São aves que vivem escalando o tronco das árvores em busca de insetos. Eles têm pés adaptados para essa vida vertical. Além de uma cauda dura e espinhosa que ajuda no equilíbrio. Uma das grandes maravilhas coloridas que encontramos aqui são as saíras. A saíra de sete cores e a saíra militar são as mais comuns aqui das florestas litorâneas do Paraná. Mas existem muitas outras espécies de saíras por aqui também. Olha só esse passarinho. É o miudinho. Um passarinho minúsculo. Ele tem sete centímetros de comprimento e o seu canto parece vir de um inseto. Esse deve passar muito despercebido pelas pessoas. Outra bolinha de penas minúscula que já vi por aqui é o topetinho verde. Olha só que bichinho lindo. É um beija-flor que tem apenas sete a oito centímetros de comprimento e pesa no máximo três gramas. Agora eu vou dar uma olhada em um banhado aqui próximo. É um ambiente onde eu vou encontrar muitos passarinhos diferentes da floresta. São aves exclusivas desse tipo de ambiente. Olha que legal a família de Sanamparda. Elas vivem escondidas nesses banhados. Raramente voam. Preferem caminhar por dentro da vegetação. Apesar de ser uma ave comum, ver elas do jeito que estou vendo agora é bem difícil, viu? Até o momento eu registrei pouco mais de 80 espécies de aves que é um número bem legal. E agora é quase 10 da manhã e eu vou aproveitar o horário para observar aves de rapina. Muitos gaviões e urubus aproveitam esses horários para planar em círculos sobre a floresta. Então eu vou aproveitar o momento e vou ficar paradinho aqui nesse local onde eu tenho um bom campo de visão da floresta para observar rapinantes. Quem sabe eu consigo observar alguma espécie rara. Eu confesso que sempre que olho essa floresta imensa, eu já penso em uma arpia lindamente pousada. Seria um sonho. Mas essa ave é muito rara, é raríssima aqui na Mata Atlântica. Inclusive agora há pouco tinha um barbudo rajado cantando aqui próximo. E acredite, a vocalização dele é muito parecida com a de uma arpia. Só para comparação, ouça só a vocalização de uma arpia e a do barbudo rajado. E a borralhara é outro passarinho que canta muito parecido com uma arpia. Só lembrando que tanto a borralhara quanto o barbudo rajado tem outras vocalizações também. Outras vocalizações, inclusive, bem mais frequentes que essa. Olha só que maravilha! Um gavião pega macaco. Embora ele seja chamado popularmente de gavião, ele é um tipo de águia florestal. Se você não sabe a diferença de um gavião e uma águia, eu tenho um vídeo antigo aqui no canal que explico isso. Essa espécie é uma das águias florestais mais observadas na Mata Atlântica litorânea. A sua vocalização é inconfundível e ele vocaliza com muita frequência. O canto em voo é a forma que ele tem para dizer para os outros gaviões que aquele território é dele, que ele está ali pronto para defender. Esse foi mais um vídeo da série Passarinhando. Se você não viu meu último vídeo sobre observação de aves em área rural, dá uma conferida aí porque ficou bem legal. Se você gostou do vídeo já dê um joinha aí. Se não é inscrito no canal se inscreva pois toda semana tem vídeo novo aqui. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais!